Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. e aí Cê falou que bate com uma mão, depois vai pra outra Suave do funk você relembrou É um fujo, é o pato de frente é que a cria do corredor Coisa que não conhece, você tá perdendo Por isso meu o que você não tá entendendo XH tá te espancando e geral tá vendo E olha que nem É yield Os homens subiu essa choque de 10 mil volts, você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual boat, ficou passando na favela ou não, já que você é só porra, cê não passa de um cruzado, demorou eu vi os cria e corri igual boat, depois eu fui palagem e peguei minha colt, cê não aceita, peguei os caras pagando de malandante e fô na cabeça. Subiu palagem, pegou sua colt e se fudeu, virou notícia trouxa armado em cima, morreu. Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo no chão, demorou parceiro, deixou mais um corpo no chão, e a plateia viu que gerou uma multidão, mas deixa eu te falar parceiro, aquilo ali era tudo fachuto, eu queria pegar tu inglês. Ih, tá pagando de Michael Jackson, mas você não foge a sua morte porque cena é bom, mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal e não foi com balas, foram com rimas. Eu sei o que é aqui, você nunca é capaz, sua rima aqui nunca vai ser eficaz, você que tá com síndrome de Michael Jackson, abria a boca e andando pra trás. Mais uma vez, J.A. veio matar MCs, mano você é fraco pra mim, você é seu fantoche, você é muito fraco, mano eu pego o cogumelo, passo por cima do Dudu dropando no Yoshi. Mano, J.A. look na seu Mario, tudo se contenta com Luigi. Mano, você é muito fraco, vai dar vira no seu PC, porque você joga o clique e joga. O meu PC tá cheio de vírus por causa do clique e joga e o seu por causa do pornô. O Mario perdeu no Castelo Luigi, ganhei a voz e a princesa ele pegou. Mas agora você é o Naive, ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi. Amigo, se não é o Yoshi, não me dessa porra é bike. N-Bomb e Lobby não me chama, porque enquanto esse cara tá falando pra caralho, desse jogo eu tô ganhando o seu jogo sem sair da merda. Mano, é que você falou de princesa, percebeu que você não é um moço. Cê é a Luke, princesa de juba, tudo zico é princesa caroço. Eu não tenho princesa caroço nem princesa jujuba, amigo você é bem que eu tô morando no prédio. Minha casa é uma árvore, você tentando migrar, desdica, mas tá imitando o Jake. Cê falou de jogo, mano, agora eu te oprimo. Tô teclando dados, puxei minha espada. Enquanto já é Luke, só me veste jogando pro Bimo. Bimo, agora essa arma eu te cancelo. Tá ligado que eu não espero. É que você que falou de Jake. Tô arrimando até onde eu só espero. Ei, você tá me esperando? A minha caravela tá chegando? Com um soldado no bolso. Ei, porque Dudu não é o Jake Sparrow, mas eu sou negro e carrego as pérola claras no meu pescoço. Mas é que você é de agressividade. Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra. No pescoço você tem um pérola negra. Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa. Sabe o que é que eu falo na moral? Fala que você veio com o meu chitado no bolso Então se força por você ver se eu não te mato lá no nacional Sabe que você é um arrombado A seletiva nem acabou Não conta com ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado Não importa quanto time Sem providência que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né? É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apoia junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Você não é um rodo de páscara Tá ligado, mano, que agora a Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é fluquete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou o Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menorzinhos te passam rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro, tá dançando, o Marco tá falando Meda, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas eu entro De R.E. eu sou o foda, empila logo do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de cinco e era o da rara Então, tá vendo que você não tá? Dudu, você tá marcando de toda que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço drift, a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma, você sai da minha frente Motoqueiro sem plazca, pistola com meração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Eu sou todo coelho, eu sou melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se você for madeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa Porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda, só tem o clobo Eu sou super ação, bota fogo, eu virei nego drama Então... Começou com a minha rima, mano, agora é partida É tipo um negro dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas Cê é o CR7, cê falou de chuteira Mas cê sabe que agora você fica na fila Claro, quando cê fala de chuteira, cê não ganha pelo bim CR7, cê só perde pela birra Não entende nada, mas cê sabe Que aqui eu não decaio Claro que o menor dá de 10 a 1 em mim Na minha rua não era salto, mano, só foi o barro Sem o barro que eu te barro, mano Na minha rua nem futebol tinha Pois o camburão passava toda vez que nós fazia um chinelo Achava que era a boca não travinha Ei, a trava nem é minha Toda vez que o camburão passa o futebol não embaça Pois os moleque que antigamente era vapor Quando a rua falava, sai igual fumaça O camburão é o caralho, não caio na filha Se o show é de barro, eu faço argilha Que passa, se foda, aqui rima é louca Eu saio, projeto aqui, boca a boca Não passa nada Mas cê sabe que aqui fica tipo a chuva Quando eles me falam, vai entrar no porta-mala Eu falo, foda-se, cê entra no porta-luva Não entro no porta-luva nem no porta-mala Porque esse carro aí, filho, não é minha frase Eu já passei dessa fase Pois o tempo que cê tava correndo atrás do rap E eu de espaçonave, hein O boca a boca era muito tempo Cada busão para mim era uma máquina do tempo Pois eu voltava pra todo santo dia Quando eu batia no Bert na Bahia a qualquer momento Não, não batia no Bert a qualquer momento Mas cê sabe que aqui não é Demacia Claro que você tá numa espaçonave Se fodeu que o Bert aqui é guardião da galáxia Mano, não entendi nada Mas cê sabe que aqui você não é cowboy Fula peão, cê cai do cavalo Então o Bert aqui virou seu anti-herói Cê não é anti-herói, você é capitão Mas a sua realidade é muito fraca Not this real, dude Enquanto você é só o Rocket Raccoon Tirei suas armas, pode chamar outro de Groot Deixa o like, ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimassulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, hein Rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Eu fui perdido, pois eu perdi o tempo Para encontrar a mim mesmo, filho Isso aqui é bem mais que rima É bem mais que brilho, eu fazia isso antigamente Hoje em dia Eu não sei o que se passa Só rima o que passa na minha mente Não embaça, não passa na minha frente Se não atropelo, pela Que tenta arrimar Muito tempo que cê não faz diferente Mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são Ou os que nunca foram Ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando ela acopera Eu sei os que não são de venta de sofão E essa vida é só que você tem o tiro Você tá ligado nessa base e te fala assim É que você falou que vai atropelar os pelas Sem inspiração que é boa Virando um Zé Carrim É diferença, você sabe, jogador Nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe que infelizmente Quando a base é trefe E demorou Façamos assim, Dudu Tipo, Dudu Bala, Dudu Na sua cara você sabe que você vai tomar Infelizmente cê tá ligado, mano Se esse cara não foca, mas você vai pombar E nessa base você sabe, mano Certamente vim para te falar É que eu tô fundo Cê tá ligado, se cê vai mais tipo pombar Seu split flow tem muito suporte Tá ligado, tá ligado Mano, isso que me irrita É muito tipo, tipo, tipo Eu sou tipo eu Tipo que se for da U Zé me seguir referência, só cita Superstar e não excita Não tem vida Não tem nada disso Mas semana não cessa Fala que atropelo Na Fórmula 1 não existe Zeta Infelizmente, moleque Cê tá ligado nessa base Cê tá meio que cê é galinha É que você fala que meu flow Tem muito suporte Quando você começou Me fala pra mim se você não tinha Não Você já nasceu perfeito Falando pros cara Esse é o exemplo Que eu falo aqui pra tu Infelizmente, você sabe, mano Eu tenho que admitir Que essa porra é natural Aí, Dudu Esse papo de falar de tempo Vamos percar de tempo Por isso que eu sempre repito Tempo toda hora Hein? Eu sei quando começa difícil Mas mesmo onde que anda Viu que cê começou agora? Não Eu acho que a coisa mais legal Do meu estado é Saber que cê perdeu E dá um terceiro Pra te ver se andar amassado Eu não tenho opinião Essa é minha informação Se é H em campo Parece que cê é sempre uma contusão Eu não sei se cê é o Neymar Pois o Neymar joga bem Em campo não entra em campo Em questão de canta É ninguém Pois a voz é alta Grita muito Mas não fala nada Enquanto o Dudu Tô voando Sem dar uma parada Com certeza Eu gosto de gritar Mas aproveita Vai ser a última voz Que tu vai escutar Dudu Vai trocar E com certeza Hoje você vai se ausentar Essa zona aqui Não tem nenhum sentido Pra eu seguir vivo aqui Vai ser o meu antídoto Eu gosto de gritar Você tá perdido, amigo Cê é cominhado Isso daqui eu rugi Mas sabe que isso é um absurdo Tirou no escuro Falou das últimas vezes E ficou no sussurro É nóis Eu nem falo que é a última Ainda vai custar muito Minha voz Demorou É coisa de momento Eu não te torturo Para a plateia Eu te torturo por dentro Será que tem seu Até que é empírico Eu viro sua carne Eu viro seu espírito Mas sabe que agora tudo faz A Rima encanta Os seus jogos mortais Parece o parquinho da Atlântica Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixam o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal RimaSolo HD E sempre irei trazer Compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal RimaSolo HD Tamo junto É nóis Falou